Olá meus brothers e então como é que vocês estão e lá já andai andorinha brother bom estou a filmar aqui mais um videozinho desta vez estou com o poderoso Mabicare tá bom ok um bolo de final de tardinha olhem só como é que está a cor do sol meus brothers tá bom bom espero que vocês estejam aí todos bem ok estou a gravar diretamente pela tela ó passou ali uma andorinha mesmo ó ó ó opa o rei dessa andorinha não deixa uma pessoa em paz ou que cacete já anda ali o rei de uma andorinha e ela ronda o drone é o rei da andorinha não se assusta com o barulho do bichinho tá bom e lá que velocidade é que vai cacete 17 por hora só bom vamos dar aqui uma voltinha já saímos terreno de andorinha tá bom e bom é isso hoje já mandei o o Mabico Platinum para reparar vamos aqui para a parte do solinho estou a voar com o leechi tá diretamente da tela confesso que não gosto assim muito tá bom pessoal qualquer das maneiras ele também está em modo FCC aqui uma grua xingling vamos ver aqui a grua é um boozinho de final de tarde tá bom ok passar aqui pela grua ó fazer aqui um take a grua ó xingling oxê bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o problema é que por aqui uma pessoa não tem não tem cinquenta por cento de visão do do pronto como é que os óculos tá bom ok já está a ficar de noite também eles já estão a distância de mil e tal metros é pessoal não há como voar com os óculos já são cerca de 8 horas da noite não vou ali para o escuro não já está a pôr o sol vamos passar ali por cima daqueles pinheiros aqui à esquerda olhem a cascatona lá atrás ela está está recheada de água meus brothers tá bom estou aqui neste parquinho como sempre como sempre aqui neste parquinho onde costuma estar aí a pronto só a criançada a brincar e tal tá bom bom e um abraço para todos vocês um obrigado aí pelas vossas inscrições tá bom eu vou só clarear aqui a imagem um bocadinho porque eu estou com o aqui quer no manual acho eu que assim que estará bom tá bom acho que vou pôr assim para aqui eu espero eu que a imagem não fique muito muito saturado ele já está a dois quilómetros de distância e ó é uma maravilha tá bom para deu sinal agora espera aí para onde é que nós estamos deixe-me cá ver é aqui para a esquerda olhem ali o raio do sol que é sete em tio vou ter que subir por causa do sinal bateria 60 por cento é bom apontar a drone para cá é bom apontar a drone para cá é que é sete meus brothers bom fiquei um abraço então aí para todos vocês tá bom o tempo já refrescou entretanto também entretanto também por que perca de sinal do cão mano eu estou a gravar com s10 tá bom estou diretamente pela tela né pronto eu estou lá ao fundo a pé ali ao pé daquele pavilhão que vocês estão a ver agora 18 gps estão e eu tá com as protecções delas já por causa das vezes alguma hondurinha essas porras você já viram e tá bom agora confesso vamos passar para o território da hondurinha outra vez em cacete porra vou te clarear a imagem mais um bocadinho talvez esteja bom aqui é que já está anoitecer tá bom o cacete ente eu que perquinha sinal é aqui esse sítio também meio complicado para voar tá bom ele da canada já passa aqui por mim tá bem lá no fundo o hotelzão onde eu trabalho ó aquele amarelão ao centro da imagem ok e bom é isso um abração forte aí para todos vocês tá obrigado aí a todos pelos vossos comentários é uma alegria sempre que eu recebo os vossos comentários tá e pronto obrigado também a quem se mantém inscrito e aquele abraço forte também e de igual forma a quem eu costumo pronto vocês sabem é quem eu costumo deixar aí o nome tá bom não eu estou aqui pessoal veja daquele tubinho vermelho ao pé deste campo de futebol desta vez acho que não vi a hondurinha agora está vindo embora tá bom o bichinho passa já aqui eu estou aqui nesta placa ok bom hoje mandei o mavic platino para reparar tá bom vou ser eu que vou pagar não vai ser a garantia claro né eu deixei logo esclarecido lá o senhor é para pessoas muito simpáticas onde eu comprei tá bom ó olhem eu aqui em baixo e aqui estou eu é vou clarear mais a imagem porque meus brother está a roça bagulho eu faço uma zoeira olha já anda lá um andorinha lá vamos lá dá uma voltinha o rei de andorinha não abandona o bichinho e vem ele vamos dar aqui uma voltinha aqui em cima tá bom o hotel onde eu trabalho é este grandalhão que está aqui tá bom pessoal agora vou voar para parte de trás de mim vamos lá vamos lá dar uma voltinha ainda por ali a esquerda eu acho que já são quase oito horas da noite por aí tá bom são oito oito e pouco da noite ou oito horas tá pronto fiquem com este videozinho ok meus brothers um grande abraço aí para todos tá e agora vou não ia puxar o gom mas não porque não vai fazer uma barulheira do caneco tá pronto vou trazer o menino ok onde é que eu estou onde é que eu estou vou aterrar aqui o menino estou aqui nesta plaquinha ele já me está aqui a dizer que é voltar para casa mas eu já o tenho pronto pessoal fiquem todos bem um grande abraço para todos tá daqui a nada começa a apitar aí a bateria olha eu vou falar e ela aí está bom obrigado a todos pessoal fiquem todos bem até o próximo tchau tchau e aí e aí e aí e aí